Já é sabido que agrotóxico é fator de risco para uma série de doenças, mas para o câncer de mama, essa conversa ainda não está muito bem estabelecida. Meu nome é Carolina Panis, eu sou pesquisadora da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Eu sou bioquímica, com mestrado e doutorado na área de Oncologia. Então, nessa conversa, em 2014 ainda, com as mulheres que vinham para atendimento no hospital, a gente identificou que, em média, de cada 10 mulheres que o hospital atendia, 7 eram agricultoras. E aí, a gente parte dessa questão do câncer de mama, porque se a gente olhar a população de mulheres, é o câncer de mama mais incidente e que mais mata mulheres no mundo. O nosso estudo hoje tem essa resposta. A gente tem realmente mais casos e tem mais agressividade na população de mulheres agricultoras. Quando a gente olha a população da área urbana, a gente não encontra esse perfil. Então, esses experimentos todos, eles aconteceram no laboratório de apoio, que tem aqui na frente da linha, que é o laboratório de biologia, NP2. A distância entre o laboratório e a linha foi crucial para a gente ter sucesso nesses experimentos. Se eles fossem feitos fora da estrutura dos cílios, não seria possível, porque eu demoraria mais do que 8 minutos para trazer esse material aqui para a linha. Mas é um diferencial enorme a gente conseguir fazer esse teste em célula viva, porque a gente prepara o cultivo, sai de um laboratório que está aqui do lado, se desloca para a linha e em questão de minutos a gente consegue fazer a leitura aqui no equipamento. Então, eu não conseguiria fazer isso com os equipamentos que eu tenho fora daqui. Eu não conseguiria fazer um experimento com célula viva fora daqui. Parte dos resultados que a gente tem até agora, parte do pressuposto de que existe um risco, ele é real, a gente já mapeou tudo isso, mas agora eu cheguei num ponto que eu preciso provar a nível celular e molecular que esses eventos acontecem, essas modificações realmente acontecem em pessoas expostas e quem sabe até conseguir mostrar que o agrotóxico entra dentro dessa célula. Esse é o nosso objetivo, chegar ao final desse estudo com dados concretos para que a gente consiga revisar essa legislação, por exemplo, que fala o quanto é seguro para agrotóxico na água consumida no Brasil. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti